O Tribunal do Júri da Comarca de Água Branca condenou o réu Hélio Marques a 24 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato praticado contra a esposa Erivânia Maria Marques, que foi morta com dois disparos de arma de fogo em uma residência no centro da cidade. Eu apresentei a arma e disse, se você não voltar logo para mim, talvez eu façaria uma besteira com você. Quando eu amostrei a arma, ela se assustou e aí ela estava com uma bolsinha e eu disse, Hélio, não faça isso e anou a bolsa de minha mão e o disparo veio a ocorrer. Ela veio para cima de mim porque ela caiu, ela veio para cima, eu aparei ela aqui e coloquei ela na cama. Com a arma na mão, assim? Com a arma na mão. Enquanto eu puxei, surgiu o segundo disparo, não sei como foi. O senhor foi socorrer ela e deu outro tiro, é o que o senhor está me contando, né? Socorrei, sim. Este promotor apresentou o posicionamento do Ministério Público. Esse lado pericial que ele vai de contra toda a argumentação da defesa, né? No sentido que foi um homicídio culposo. Na verdade, o lado pericial comprova que é irrefutável, a prova que não houve acidente, né? Tendo em vista que foi dois disparos de arma de fogo e não como foi a primeira versão sustentada pelo acusado em sede de interrogatório na polícia. Eu dou essa pena baseada nos elementos dos autos. Se os jurados entenderam que ele merecia a reprimenda em razão da conduta dele, eu creio que a justiça, segundo o constituinte, quis, foi distribuída da melhor forma possível com a condenação do acusado. A defesa argumentou que vai recorrer da sentença. Pela questão do jurado ter, de certa forma, julgado contrário ao que existe nos autos. Na realidade, o fato ocorrido foi em função de uma casualidade. A mãe da vítima comentou que a filha era a sua companheira e disse que a justiça está sendo feita. Primeiramente Deus, segundo a mental justiça. Ela era tudo para mim, viu? Tudo, tudo, tudo. Segundo a Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário, somente neste ano, 18 novos casos de feminicídio deram entrada no Tribunal de Justiça de Alagoas. Procurar uma delegacia, procurar um conselho tutelar, se for menor de idade, fazer o boletim de ocorrência, procurar as autoridades constituídas, se dirigir ao Ministério Público, onde a gente é promotor, com um trabalho preventivo, se tentar evitar o resultado trágico. Legenda Adriana Zanotto